Boa noite para a maior e melhor nação desse mundão, a nação rubro-negra. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Flamenguista Sem Papas na Língua. Antes de iniciarmos esse giro de notícias sobre o Flamengo, peço que vocês se inscrevam no canal, ativem o sininho das notificações que é muito importante. É importante ativar porque aí o YouTube vai notificar vocês de todos os vídeos, de todas as lives. Então nação, não esquece de ativar o sininho das notificações. A semana do Mengão começou muito agitada com boas notícias para o Flamengo. Hoje, dia 10 de maio de 2021, tivemos a informação da chegada de mais um patrocinador para o Flamengo. Trata-se da Havan, que é uma gigante do varejo nacional, uma rede de lojas que está espalhada por todo o país. Havan que está chegando aí para estampar a sua marca nas mangas da camisa do Mengão. É um valor aí aproximadamente de 6 milhões e meio de reais. É um excelente valor no momento que os clubes estão passando e o Flamengo não é diferente. Então, 6 milhões e meio de reais vai ajudar muito o Flamengo. E praticamente a camisa rubro-negra está quase fechada, todos os espaços, um ou outro ali para completar. Uma outra grande notícia foi com relação à Moss. A Moss que está aí nos meiões do Flamengo, está com sua marca estampada nos meiões. Ela divulgou que teve um crescimento de 700% nas suas vendas após a parceria com o Flamengo. Então, isso é muito bom. Muito bom a gente saber que o Flamengo, junto com os patrocinadores, estão desempenhando uma parceria de sucesso. É bom para o patrocinador colocar a sua marca no Flamengo. E é muito bom para o Flamengo também saber que os patrocinadores estão satisfeitos. Os dois lados saem ganhando. Nação, hoje, dia 10 de maio, o Rogério Senna completa 6 meses de Flamengo. Como passa rápido, chegou muito contestado. Mas, aos poucos, ele vem desempenhando o seu trabalho, vem mostrando o seu trabalho a cada dia. O Rogério Senna aí, que tem 33 jogos pelo Flamengo, são 19 vitórias. São 7 empates e 7 derrotas. Então, ele tem um aproveitamento de quase 65%, que é muito bom a nível do futebol brasileiro. Um treinador ter 65% de aproveitamento. Então, mais uma vez, 19 vitórias, 7 empates e 7 derrotas. É um excelente número. O Rogério Senna aí, que vem fazendo um trabalho muito bacana. Tem recuperado o futebol do Vitinho. Recuperado também a confiança do Michael. O Gustavo Henrique melhorou com ele no final do ano passado. Então, tem dado oportunidade para os garotos. Está base também. Então, muito bom. A gente torce que o Rogério continue nesse processo de evolução. Nação, uma outra notícia que agitou muito a nação rubro-negra durante o dia é a possível saída do Rodrigo Muniz. O jogador, segundo o Globosport.com, através do CAE Mota, o Rodrigo Muniz está recebendo propostas. O Flamengo, na verdade, está recebendo propostas de dois clubes da Bélgica. O Clube Bruges e o Genk. São clubes belgas que estão interessados no futebol do nosso artilheiro. Rodrigo Muniz, que surgiu muito bem no Campeonato Carioca. Chegou a fazer cinco gols ali e ser o artilheiro do campeonato, por um momento. É um jogador de muita qualidade, de muito potencial. E os números giram em torno de 31 a 33 milhões. Deixando claro para vocês aqui que não são números oficiais. São informações que estão circulando aí. A gente vai estar confirmando e trazendo isso aqui para vocês. Seria uma proposta aí na casa de 31 a 33 milhões de reais. Tendo metas que o Rodrigo Muniz tem que bater ao longo dos meses de contrato para atingir os 33 milhões. O Flamengo quer muito ficar com uma boa parte aí. O Flamengo quer ficar com 50% do jogador, 40%. Para, numa futura venda, a gente conseguir, né? O Flamengo conseguir ganhar mais dinheiro aí numa possível venda do Rodrigo Muniz. Então, são notícias muito boas. O Flamengo começa a semana aí se preparando, né? Para mais um jogo pela Libertadores. O Flamengo já viajou para o Chile, né? Amanhã tem mais um jogo aí que pode sacramentar a nossa classificação. Então, esse foi o giro de notícias do Flamengo por hoje. Peço que vocês, mais uma vez, se inscrevam no canal. Se gostaram desse vídeo, deixe o like de vocês. Ativem o sininho das notificações para estar recebendo aí todos os conteúdos do canal. E convido vocês amanhã mais uma live aqui no canal Flamenguista Sem Papas na Língua. Eu, o Custódio, e mais um convidado especial sempre participando aí com a gente. Valeu, nação! Tamo junto! Saudações, rubro-negras! Até a próxima! Inscreva-se no canal e ative as notificações.